Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Opa, boa tarde. É que nem igreja toda vez. Toda vez, tem um ritualzinho, né? É, tamo aqui hoje, vamos entrevistar a galera super, super influencer daqui de Brasília. É o Felipe Augusto e a Madu Teodózio. Uma hora eu vou lembrar. A gente ficou decorando aqui, antes de começar, você faz isso. Eu queria, antes de começar, antes de mostrar os nossos convidados, eu queria falar aqui dos nossos patrocinadores, que patrocinam essa cervejinha geladinha. Deliciosa. Barra vira copos, arroba barra vira copos, underline. Então, Felipe Augusto, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Madu. Boa tarde. Madu Ambrósio. Pode ser, tá bom. Não, fala isso aí. Teodózio. Teodózio. Ambrósio. E Nicolas. Nicolas Nogueira, gostosão, da cabeçona. Tá certo. Da cabeça aqui, tá? Meu Deus, ele tá demais, ele tá demais. Galera, primeiramente, queria agradecer vocês por aceitar o convite. É, e assim, a gente teve que, a gente teve que encaixar nossas agendas aí, mas graças a Deus deu certo. E queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês, tipo, o que que vocês fazem aqui em Brasília, o que que vocês... Não esquenta não, que o pessoal, o pessoal fala. Nossa, agora eu tô... Não, esquenta não, pode ficar à vontade, tá em casa. Tá se ouvindo agora, legal? Que voz fina. Tá em casa. Aumentou a sua voz? Tá bem? Amiga da minha voz aqui. Tava desligado mesmo. Não, fala aí de novo, então. Então fala de novo. Ah, eu nem sei o que que era. Não, quem é você, o que que você faz? Ai, quem sou eu? Eu sou o Felipe, gente. Felipinho. Felipe Augusto. Você é o Felipe Influencer Digital? Você é o Felipe da... Depende, na verdade, assim, eu tenho várias referências. Dançarina, TikToker. Dançarina de quadrilha. É, Madu, começou. Ué, o que que tem? É porque ela acha... Que preconceito é esse? É, é porque... Não é preconceito, é porque eles acham engraçado dançando quadrilha. Ah, eu acho muito massa, velho. Eu também tô amando, gente. Eu sempre espero a quadrilha, né? Eu tô amando quadrilha, sério. É uma coisa, assim, muito legal. É uma coisa que, sei lá, eu não sei explicar a energia que tem a quadrilha, de verdade. É, é uma energia massa. Tipo assim, quando você tá ali, do lado de fora do alambrado, assistindo a quadrilha, dá vontade de você tá lá. Exatamente. Você vê aqui, é muita animação, muita energia. A galera dança muito arregaçado, velho. Tipo... Não, e outra coisa. Isso é coisa. E são coisas que a gente acha, tipo, impossível, entendeu? Eu mesmo, quando eles passaram a coreografia pela primeira vez, eu falei, o quê? Que eu desço dois metros de altura fazendo um trem desse, aí ela já começou a maiar, né? Foi o primeiro da fila. Mas esse é o papel do amigo, né, gente? É. Ah, você desce também? O quê? Quadrilha? Só esse aqui, não. TikTok. Só o TikTok. E é isso, gente. Agora eu tô fazendo várias coisas. Agora eu tô com uma página que tá bombando muito. Agora eu tô dançando quadrilha. Agora eu tô vindo pra um podcast. Eu tava numa reunião agorinha. Gente, o que tá acontecendo? É 2022. Qual é a página? Fala pra galera. A nossa página, pra quem não sabe, como é que chama, Madu? InfluBSB. Do jeito que se fala... Não, mas aí todo... Ninguém sabe... Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o significado do porquê que eu abreviei, né? Da abreviação. Porque todo mundo acha que é influenciador Brasília, mas não é influenciar Brasília. Não é influenciador de Brasília. Não, é influenciar Brasília. E é justamente por isso que eu peguei várias pessoas diferentes, entendeu? De várias coisas diferentes. No caso, a intenção é influenciar. Influenciar. Entendi. Fazer com que a pessoa mostrar que ela é capaz, sim, de conseguir o que ela quer. Eu sei que lá não tem gente com muitos seguidores. Tipo, meu Deus... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. A Madu sabe. Não é a gente se achando, gente, pelo amor de Deus, eu sei que as pessoas são maldosas. Entendeu? Não me cancela. Eu tô começando agora. Agora seremos maldosas. Entendeu? Não vocês, mas outras pessoas são. Eu conheço. Teve muita gente com muitos seguidores que veio pedir pra participar. E quando descobriu do que se tratava o projeto, não quis participar. Entendeu? Mas você acha que foi por conta... Eu acredito porque a pessoa... Eu acho assim, na minha opinião, na minha concepção, eu acho que as pessoas têm medo de perder o que elas têm. Entendeu? Sai do conforto. Sai do conforto. Porque é muito conveniente eu conseguir 10 mil seguidores e ficar com 10 mil seguidores o ano todo. Entendeu? É muito claro. Um cara com 100 mil seguidores participa com um cara lá com 2 mil seguidores. Você acha que eles... Aham. Entendeu? Eu acho que... Entendi. Eles desistiram por isso. Não desistiram, mas... É, entendeu? Tipo, não é... Então, aí teve gente que chegou em mim e falou assim, olha, eu tenho tantos... Eu tenho 400 mil no TikTok. Eu falei, mano, eu não quero saber quantos você tem. Aham. Entendeu? Quer dizer, entra e tá bom. Não, exatamente. Mas não é sobre entrar. É sobre você acreditar no projeto. Porque não adianta eu colocar meu sonho na tua mão e você simplesmente cagar pro meu sonho. Exatamente. Não é assim que funciona comigo. Então, deve ser bem difícil se alucionar as pessoas, né? É esse que é o problema. E eu e a Madhu, igual eu falei, eu chamei a Madhu assim mesmo, assim, eu falei assim, Madhu, quando eu coloquei ela no projeto, falei, pode explicar. Vou explicar pra vocês como que foi o que aconteceu. Da briga. Pode? Ah. Ah, essa briga é polêmica demais. É o que a gente quer aqui, é saber essas histórias. Não, a gente brigou e eu fiz a página, já tinha feito a página, já tinha colocado o pessoal. O Henry me chamou lá do nada, eu falei, gente, essa página aqui, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Eu fui lá, vi. Ela falou, Felipe Alu, falei, hum. Sei. Lá vem. Amiga, tá na na na. Falei, bora. Porque independente da nossa briga. Você gostava dele e ele gostava de você. Gente, de verdade, assim, eu costumo dizer que eu conheço muita gente, mas pouca gente me conhece, entendeu? Então, eu costumo falar que eu tenho amigas, eu tenho uma pessoa que é muito importante pra mim, que é a Luana, que é uma pessoa que eu considero minha amiga mesmo, a Madhu sabe que o que eu passei, ela tá do meu lado, me ajudar, foi uma pessoa. E a Madhu também. Pra quem não sabe, gente, em dezembro eu fui expulso de casa, entendeu? E eu tava na casa de quem? Um mês. Eu acho que todo mundo já foi expulso de casa, né, velho? Um mês. E eu incentivei ele pra voltar pra casa dele. Não, porque eu queria ir pra casa dele. Não, não. Tô tentando mais. Tô trabalhando muito mais nisso aqui, pô. Porque eu acho que, assim, a família é fundamental. Não, gente, ela também sabe, né, que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Sim. Ainda mais por tudo que já aconteceu comigo, assim, não é qualquer pessoa que consegue desfazer a minha cabeça. Entendeu? Pra conseguir entrar na minha cabeça, a pessoa tem que ser, pelo menos, muito foda, mais foda do que eu. Sim. Se não for... Não, mas é bom ser assim. Eu sou assim. É importante. Por isso que as pessoas... Gente, o povo já me xingou nessa página. Eu já recebi tanto tipo de comentário. Não te abala. A gente é uma farsa. É uma farsa. Por quê? O que que tá rolando que aí seria uma farsa? O que cancelaram a nossa parceria? Sim, cancelaram a nossa parceria com o Hotel Fazenda, né? Que eles falam que é mansão, mas é um Hotel Fazenda. É o... Aquele... Castelo Maldivas. Que vocês estavam divulgando. Gente, eu acho que nem pode falar o nome, porque ele disse que ia me processar. Não tem problema, não. Aí, eles cancelaram a nossa parceria. Mas cancelaram e deram motivo? Sim, com certeza. Eu tenho prints, tenho tudo aqui. Eu só tô esperando eles agirem pra me agir também. Como se nosso público fosse... Minoria. Dizem que eles não tinham capacidade... O perfil... Perfil da casa, por exemplo. Eles ficam jogando pela forma de se vestir, pela forma de se vestir, pela forma de se vestir. Porque tinha mais de 40 mil comentários. A gente deixou lá. A foto ficou ter uma dívida com os comentários. Então, começaram a falar que era uma faça, não sei o quê, não sei o quê. E a gente falou, poxa, velho, o que a gente vai fazer agora, entendeu? Aí, fomos atrás de outro lugar, de outra parceria. É, mas no caso, já que tem, tipo, conversas e tal, tem como provar que existia a parceria antes deles cancelaram. Sempre teve. Não tinha contrato. Tinha contrato, eles me enviaram, mas eu não quis assinar o contrato. Por quê? Olha só, gente. É chato, a Madu sabe, porque a Madu me acompanha, a Madu me conhece como ninguém, entendeu? Até o jeito que eu olho, a Madu sabe como é que eu sou. Minha mãe, quando eu não estou... Se eu olhar, ela sabe o que você está falando. É igual a minha mãe. Então, tipo assim, eu chego no grupo e falo assim, gente, vamos divulgar, porque o projeto, gente, ele é 100% gratuito, entendeu? É, tipo, é para todo mundo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é divulgar as pessoas que estão investindo no projeto. Sim. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? Então, tem gente que caga para isso, tipo, fala, não vou fazer, não tem gente, teve gente que eu tirei do projeto. A gente da equipe, lá do Selecionar, que tem seguidor e acha que não tem que fazer isso, porque não acreditou no projeto. Na verdade, é isso, né? Porque achou que o projeto ia ser sem seguidores, ia ficar por aquilo, e foi isso. Mas eu sempre sou uma pessoa muito, sabe? Eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu só descanso, eu estou com cabelo branco, vocês podem ver. Estou cheio de cabelo branco, mas eu só descanso quando dá certo. Porque não é porque eu quero, tipo, intimidar alguém ou isso. Não é isso. É porque, tipo assim, eu não gosto que as pessoas falam que eu não sou capaz. Não, eu sou desbocado, não vou mentir. Gente, já sou desbocado. Eu já fui expulso de escola. Eu já fui expulso de escola, então você já deve imaginar aí como é que eu sou. Entendeu? Ah, eu também. Eu já fui expulso de escola real. Real, sem zoeira. Caralho, vocês não prestam não, velho. Sabe aqueles caderninhos que o pessoal escreve, assim, as coisas que você faz durante o bimestre para mostrar para o seu pai na reunião, né? Eu já peguei, eu já peguei esse caderno, já enterrei na escola. E aí, na onde que eu enterrei, olha só, gente, de verdade, na onde eu enterrei, era um cara, o nome dele até é Wagner, o zelador Wagner. Ele, tipo, estava enterrando alguma coisa. E ele achou o caderno, só porque eu dei mole, sabe por que eu dei mole? Porque eu arranquei a minha folha e enterrei o caderno. Aí o pessoal foi passar e descobriu que era eu. Aí, no caderno novo, tá lá. Não, de todo mundo sujo. Ele pegou o caderno da lista negra. Não, eu fui expulso. Você errou. Eu fui expulso da escola. Gente, olha como essa amizade é tão engraçada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez criaram um fake e começaram a mandar mensagem para mim, só porque esse fake também visualizava as coisas dela, né, amiga? E esse fake começava, tipo, visualizar minhas coisas sempre. E eu achava que era uma pessoa que eu já tinha me relacionado e não sabia quem era. Acabou que esse fake vinha até mim através dela, entendeu? Vai terminar a história, porque senão eu vou me perder e vou estragar toda... E aí... Ele te conhece muito, né, velho? Sim, a gente é muito amigo. E aí eu falei, gente, quem pode ser esse fake e tal? E ele falando mal, mal da Madu. Falando mal de mim. Gente, não era meu namorado? Não acredito, não. Falando mal de tu? Ah, mas tipo, de repente, para acabar a amizade de vocês? Não, para ele, para descobrir coisas. Descobri achando que eu ia contar alguma coisa. Era verde para ele contar as histórias. Quando o Felipe falou que sabia quem era, esse homem ligou para o Felipe desesperado. Nossa, dando um beijo para o meu celular que achando que ele já me viu. Ligou o Felipe desesperado para não me contar. Quem descobriu? Quem descobriu? Eu, porque, gente, eu sou muito... Mas tu pensou em não contar? Nunca, jamais. É óbvio que eu ia contar para ela. É, eu queria criar uma polêmica. Sim. É, a amizade é foda. Mas eu posso... A amizade é... Parece que é mais foda do que até relacionar, mano. Eu acho que a gente só conhece o amigo na hora da... Tipo assim, de provar que a gente é amigo mesmo, entendeu? Então, eu acho que eu tinha o papel de fazer isso. Mesmo que eu fingia para ele uma coisa, assim, mas para descobrir quem ele era. Porque até ela é minha amiga. Então, eu tenho que mostrar para ela quem ele é. Se eu quero o melhor para a vida dela, entendeu? Eu não sei se você se sente à vontade de falar dessa história da... Sim. Assim, eu acho que tem coisas que são necessárias. Não foi acidente? Foi uma tragédia. Acidente é quando é uma coisa que... Eu não sei como falar. Eu entendo, eu te entendo. Mas é porque, igual eu falo para todo mundo, eu acho que para quando... Vocês podem até ver a frase da homofobia, não sei o que tal. Vocês não podem se assustar tanto como foi na época, entendeu? Porque foi algo surreal. Foi algo, tipo assim, eu parei a cidade, tipo de... Sabe, foi algo absurdo mesmo, entendeu? Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar, até porque as pessoas precisam me conhecer. Porque todo mundo é muito fácil. Uma pessoa fala assim, botar a cara aqui agora. Ninguém sabe do corre, ninguém sabe da cicatriz para trás, entendeu? Então, tudo tem muito uma coisa por trás. Explica para nós, então, já que entramos nesse assunto. Explica para nós o que aconteceu, como é que foi. Então, eu vou explicar para vocês. Madu, você sempre vai me auxiliar. Não precisa esquecer, você lembra do que eu estou falando. E quantos anos você tinha? Isso aconteceu tem dois anos. Foi em 2019. Eu fui esfaqueado lá em Braslândia. Eu estava, na verdade, na sexta-feira, do dia 5 de outubro. Eu estava junto com os amigos, bebendo na Rua do Lago. E começou simplesmente uma briga entre os cachorros. Tinha dois cachorros vira-lata brigando entre si, sabe? Se mordendo. Sim. A Madu quer ir. Gente, é sério. É porque não tem como contar a história séria para a Madu. É engraçado? Não, não. É porque eu acho que ela deve ficar imaginando. Ah, tá. Eu acho que antes do ato acontecer, foi engraçado. É porque tem uma reportagem, eu estou vendo a reportagem, tem os bonequinhos assim dele. A simulação, a simulação. Hã? Tem simulação. Ah, tipo, eu sei qual o que é. O outro jornal vai contar. Você já tira barra pesada? É tipo assim, não tinha, por exemplo, câmera no local. Tinha. Eles fazem uma... Tinha câmera no local, mas não saia a fumar. O jornal não teve acesso a as imagens, aí eles vão e botam os bonequinhos. Aí eu fico lembrando. É engraçado. É, gente, é engraçado. Aí ela acha massa. Sim, ela é besta, ela é idiota, também dou risada dela. Aí... Hã? Por isso que eu não gosto dela. Os cachorros, a briga dos cachorros. Aí, o que acontece? Os cachorros começam a brigar e teve um amigo meu que viu os cachorros. O que foi, gente? Maria. Prendi pra nós. Que susto. Eu ia cair. Meu Deus, é. Tá vendo como a gente é? A gente dá risada mesmo, a gente não tá nem aí. Eu ia morrer disso e você caísse. Você viu, já tá avisando logo. Não vai, não vai, não. Não tenho isso, de verdade. Amado sabe. Eu sou muito de boa em relação a isso. Ó, por exemplo, no meu perfil não tem nada sobre. As pessoas procuram, mas não acham. Conta aí, sabe, a briga dos jovens? Aí, o que acontece? Aí, ó, tá vendo? Tem que ser assim. Por isso que eu tenho que trazer pro meu lado isso aí, pra me lembrar. Aí, o que acontece? Os cachorros estavam brigando. E esse meu amigo, tipo, pra separar, chutou os cachorros. Tipo, pra eles pararem de brigar, pra... Entendeu? Como se desse um palado no cachorro. Aí, um desses cachorros era do menino lá, que é bandido. Peba. E aí, ele viu aquilo e, tipo, foi tirar satisfação com o meu amigo. E lá em Bras, onde eu sou muito conhecido. Então, tipo, as pessoas me conhecem. Então, tipo, eu tomei meio que a frente por um amigo. Tomei a frente por um amigo. Pra tentar, né? Tipo, meio que apaziguar a situação. Não caçar confusão jamais. Porque eu sou cagão, gente. É sério. Eu sou cagão. A confusão vem até mim, eu resolvo. Mas, assim, pra me procurar, eu não procuro. Mas, se ela vem até mim, eu resolvo. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu peguei... Entrei na frente. Aí, tinha um amigo meu lá. Que ele já era meio que envolvido no crime lá em Braslândia. Tipo, sabe? Envolvido, assim, que as pessoas tinham medo dele. Já foi preso. Já tinha... Então, tava na rua. Aí, ele foi lá, meio que foi me defender. Ele falou bem assim. Aí, os caras viram, ficaram meio que intimidados. E eu fui embora nesse dia, na sexta-feira. No dia 5. No dia 7, eu voltei. Eu tinha ido pra um encontro beneficente. Que o pessoal até falou que eu que fiz o encontro, né? Eu fiz pra roubar os negócios lá. Tipo, roubar assim. Brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. É brincando. Zoando. Porque eu falei assim. Ah, vou fazer um macarrão lá em casa. Vou pegar esses macarrões aqui. Vou levar pra minha casa. Zoando. Aí, eu peguei. Tipo, fui pra Rua do Lago. Cheguei na Rua do Lago. Aqui, eu encontro todos eles. E eu tava sozinho. Os caras que os meus amigos intimidaram, entendeu? Aí, eles... Meio que eu tava passando. E eu tava com um amigo meu abraçado. O Leandro. Inclusive, Leandro, se você estiver assistindo aí. Eu te amo demais, amigo. Eu tava abraçado com ele. E os caras viram abraçado com ele. Aí, tipo assim, já meio que... E eles estavam usando, né? O Lolol. O Lolol. E eles já meio que ficaram assim, meio loucos. Porque eu tava abraçado. E que porra é? Pode xingar, gente? Pode. Que porra é essa? Que não sei o quê. Pode xingar, falar o que você quiser. Que porra é essa? Que você tá pensando que isso aqui é o quê? E eu não reconheci eles, porque eu tava muito bêbado. Ah, entendi. Tipo assim, eles começaram... Foi tipo um encontro de destino. Eles começaram a, tipo, enfatizar... Tipo, assim, o fato de ser um casal gay. Pronto. Agora você entendeu o motivo de ter entrada à homofobia. Tipo assim, o cara me enfrentou e é gay. Tipo assim, tá abraçado. Agora fala pra mim se as coisas que... Aconteceu uma coisa aqui, gente. Aconteceu uma coisa aqui que a gente tá muito feliz. Porque a Madu, ela consegue tudo que ela quer. Só pra deixar claro. Vai, vai. Enfim. Ela tá tão feliz que ela tá nervosa. A Madu está online. Aí... Onde eu tava, amiga? Tá. Vocês dois abraçados. Aí eu tava abraçado com o meu amigo. E aí eles já começaram meio que a intimidade. Ah, viadagem, não sei o quê. E, gente, eu sou muito desaforado. É uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Porque, tipo assim, meus irmãos... Eu tenho um irmão mais velho que eu. E meu irmão sempre, ó... Desbagaçando a porrada. Entendeu? Tipo, gritava com ele porrada na minha cara. Então, tipo assim, eu nunca gostei. Mas é, tipo, coisa de irmão, entendeu? Então, eu nunca gostei de, tipo, ficar por baixo disso. Mesmo que eu apanhasse, eu ia pra cima. Aí ele foi e deu um tapa na minha cara. Esse menino. Viado, não sei o quê. Pá. Aí deu um tapa na minha cara. Aí, tipo, meu, o quê? Aí eu dei outro tapa. Aí ele foi me dar a primeira facada na cabeça, que é essa daqui. E ele tava com a faca. Não, então. Eu não sabia que tinha faca. Gente, eu nem sabia que eu tinha sido desfaqueado. Pra vocês terem ideia. Tipo, da primeira, você já não sentiu. É, quando eles deram... Ah, eu acho que tu pensou que era um murro, no caso. Um exemplo. É, tipo, no meio da confusão. Eu senti uma coisa muito diferente no meu corpo. Eu senti como se eu não estivesse mais no meu corpo. Mas que eu precisava locomover meu corpo. Sim. E eu precisava fazer alguma coisa. Tipo, eu tinha que... Eu pensava em sair daquilo ali. Tipo, eu só pensava em correr. É como se fosse fases, entendeu? Tipo, eu tinha que passar pelas fases. Era tipo aquilo que eu tinha na minha cabeça. Tu levou quatro facadas? Eu levei vinte e duas facadas. Caramba, velho. Vinte e duas. Eu tenho nove facadas. Eu tenho oito nas costas. É Deus mesmo, né, mano? Eu tenho seis facadas no peito. No peito, no ombro. Tenho quatro na cabeça. Três... Gente, não era pra me andar. Meu joelho, tipo, a facada atravessou, assim. Ó, o joelho, assim. Pra vocês terem noção. Tipo, não era pra me andar. É surreal. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo que eu tenho um propósito. Eu só não sei como e eu tô atrás disso, entendeu? Por isso que eu falo que eu não me limito a nada. 2022 é nosso. É nosso, com certeza. É, moleque, eu vou dizer pra você que... Esperação total, né? Deus, Deus quis você viver. Sim, eu também acredito. Eu também acredito. Porque tem gente que leva uma facada e morre. Gente, isso é uma coisa surreal. Porque eu não sei se vocês lembram que teve um caso aqui no Carnaval que teve uma pessoa que tomou uma facada na mão. E aconteceu dela, né, vinha a óbito. E isso foi uma coisa, assim, que eu fiquei super assustado. Porque foi bem perto de quando aconteceu comigo. Eu falei, cara, o cara tomou uma facada na mão e não morreu. Foi quando eu comecei a entender. Teve um cara, teve uma situação, não sei onde que foi. Um cara tava com a taça no bolso, acho que ele foi casar. Caiu, eu já ouvi essa história demais. Pegou a taça, aí ele caiu. Ele caiu com a taça no bolso, né? Contou aqui alguma parada que ele morreu. Ah, veio aqui, ó. No dia do casamento dele. E o Wilson tomou 22 facadas e tá aqui tomando a Heineken. Sim, tranquilo e calmo. Gelada. Gelada de mim. Um brinde, né? Eu mereço, eu mereço. Eu mereço demais. Parabéns. Caralho. Tem que brincar e beber, vamos brincar e beber. É, 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 é. É porque eles não sabem a tradição. É, não sabem. Mas é isso, gente. Desculpa, vamos no banheiro rapidinho. Pode continuar. E eu sou o tipo de pessoa, véi, que eu sou muito, eu coloquei na minha cabeça que eu não vim, tipo assim, eu não vim, né, que pra mim eu nasci de novo. Entendeu? Então eu não vim pra cá pra perder pra basculha. Não pra perder pra basculha. Não isso, mas tipo assim, eu não vim pra cá, tipo, sabe pra fazer as mesmas coisas que eu já fazia? Entendi. Eu quero ser diferente de alguma coisa. Tipo, isso que aconteceu com você, você sentiu como se fosse uma nova chance. Eu entendi como se fosse um aprendizado, porque realmente, assim, eu tive meus motivos pra isso acontecer. Não que eu esteja me punindo, mas foi perguntas e eu tive respostas, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa assim que nem tem nada a ver, nem convém por a gente estar bebendo, mas eu já tinha me... Eu, pra mim, eu era ateu. Eu não acreditava mais nada, de tão descrente que eu fiquei das coisas, entendeu? Entendi. Então eu sempre pedia respostas das coisas. Então eu comecei a aclamar por resposta. Eu pensei assim, já que você existe, me prova. Então, tipo assim, isso não tem prova maior. Ah, tá. Isso não tem prova maior, entendeu? Não tem prova maior. Eu sobrevivei, eu perforei meus dois pulmões. Ixi, tu é uma prova. É uma prova vivíssima. Então, é por isso que eu evito de falar sobre o assunto, porque pra muitas pessoas talvez possa ser até, tipo assim, ah, isso me tá falando besteira. Mas pra mim não é besteira, é uma coisa delicada, é uma coisa que é meu, entendeu? É uma coisa que é só a respeito a Deus e a respeito a mim. Hoje em dia, você acredita em Deus? Com certeza, 100%. E você acha que tá vivo? Sim, com certeza, por um milagre de Deus. Sim, pra me provar que eu sou capaz de conquistar o que eu quero e sem precisar de ninguém. Eu também, eu já tive uma prova. E é, essas provas assim, é igual eu falo, é porque, tipo assim, a gente conhece coisas e coisas, né? Então, tipo assim, todo mundo tem o seu segmento. Então, eu, como eu cresci no meio do cristianismo, eu sempre fui evangélico. Então, assim, eu sempre me limitei a tudo. Então, eu era uma pessoa infeliz. Por quê? Por que eu era infeliz? Porque na igreja evangélica, o homossexualismo é como se fosse uma condenação, entendeu? E não que pra eles pode ser a opinião deles e eu respeito também, porque eu sei que lá dentro você tem que seguir aquilo. E porque eu já fui evangélico. É a doutrina. Exatamente. A doutrina. Exatamente. Então, tipo assim, a gente procura Deus de todas as formas, mas só que de formas diferentes. Todo mundo é o mesmo caminho, só porque de formas diferentes. É isso que eu falo pra todo mundo. Então, tipo assim, eu não me limito à religião se você me chamar hoje pra ir bem assim. Ai, hoje vai ter um culto, hoje vai ter um ritual, uma missa. Se eu me sentir bem, se você for uma pessoa que me convença, eu vou com certeza, sem sombra de dúvidas. Porque eu fico onde eu me sinto bem, entendeu? Eu sou assim. Vamos! 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 Então, um assuntozinho mais leve. Mais leve, não. Eu não gosto de assunto leve, não. Não, leve, não. Então, um assunto de outro tema, então. Vamos lá. Vocês já levaram o chifre? Eu mexo no Inga, mãe. Eu não. Deixa vocês com essa pergunta. Ela vai falar agora. Quer meu fone, irmã? Quer meu fone, irmã? Deixa vocês com essa pergunta e vou me retirar. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Gente, vocês não acreditam. Essa é ridícula. Já levou o chifre, mano? Quantos, assim? Eu não sei. Eu perdi a conta. Tem uma revista aí pra gente. Ela vai falar. Eu já levei o chifre. E o arroba dele é tal. Gente, ela não pode fazer isso, não. Você cancela a carreira dele. Ele é famoso. Enfim. Ele é famoso. Não pode dar o arroba dele. A nós levantando a moral dele. Além dele, trai vocês. Você ainda tá dando a moral. Eu peguei no flagra ainda. Não, começa do começo. Bem do começo. Bem do começo. Vamos lá. Ela bem do começo. Eu era muito apaixonada. Então, era tudo pra mim. Então, obrigada. Que uma amiga. Inclusive, vi ela ontem, lá onde eu tava. Passada. Ah, então vocês são inimiga hoje, né? Não. Inimiga. Não, é porque às vezes perdoa. Ela só porque a menina pegou o namorado dela. Ela só é inimiga assim. Sabe por que ela pegou o meu... Não, perdoa. 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 Tá convidada. Pode entrar, amiga. Meu marido tá lá na sala, pra você ficar com ele. É tipo isso. Todo mundo bebendo. Começou aquelas danças, assim, mensuais. Falei, gente, tô louca, né? O que que tá acontecendo? Dança entre eles dois? É, funkzão e o outro atrás. Sei como é. Com você lá, no caso. E eu olhando. Tipo, o cara pega na cintura assim, dá uma... Tô ligado, já fui dançar. Sabe, né? Sabe. Ó, cuidado. E aí, aconteceu isso. E eu olhando, falei, beleza. Na hora de ir embora, já fiquei, já tava bêbado. Indignada. Deem dúvida. Ah, isso, isso, isso. Não gostei disso. E os dois se juntaram com o Mariana e começaram a conversar com o Mariana. Ah, e tavam os três no, no caso. Indo pra nossa, pra minha casa. A gente morava junto, eu e ele, no caso. Gente, se eu começar a rir aqui, é porque eu sou assim mesmo, tá? E aí, chegou lá. Eu subi a escada, beleza. Entrei fazendo... Aí, eu esperando eles atrás, subi atrás de mim, né? Quando eu olho pra trás, vai, cadê? Não tinha ninguém. Aí, eu cheguei em casa, senti no sofá. Fiquei esperando subir a escada. Durante 30 minutos. Falei, nossa, escada. Aconteceu alguma coisa, né? Nossa, quebrou a escada, eles tão gostei. Aí, os dois chegam, a boca toda... Cheia de batom. Borrada. Eu falei, vai. Beleza, tô louca, né? Entrei fazendo o quarto, mexendo no celular, falei. Tava tão bêbado que eu fiquei, pensei que era coisa na minha cabeça. Na hora que eu abri a porta, assim, eu vi, gente. Beijão lá de cinema, de novela. Não era técnico, era beijão mesmo. Tinha língua? É, eu acho que tinha, viu? Eu vi um arranhado de... E aí, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Aí, eu peguei minhas coisinhas, fui embora de casa, gente. Na hora, as coisinhas da bicha. Não, hoje em dia eu moro só, as coisinhas da bicha. Fiquei com minha mãe dois meses. Já acredita, gente. E aí, hoje em dia eu moro sozinha, mas foi um chifre lindo, né? Pô, era pra ser uma história engraçada, mas eu tô com dó de rir, velho. Não, eu pensei, pô, vai ser uma história, tipo, descontraída. A lágrima, a lágrima, a lágrima ocorreu. Daí foi muito pesado, sério. É verdade. Do nada, uns beijão, se eu falei, gente. Se tivesse me chamado, tava o que aí? Todo mundo, todo mundo. Beleza? Agora, eu fiquei, na verdade, eu acho que eu fiquei assim, meio, pô, porque não me chamou e tal. Entendi. Se tivesse chamado, todo mundo tinha se divertido. Eu tô muito de boa e tinha continuado bem o relacionamento. Inclusive, acho que a gente estaria nós três hoje juntos morando. Não me engano, na casa. Mas você odeia ela hoje, né? Sim. Podia ser diferente. Poderia, né? Poderia ser um trisal de boa. Quando terminar essa entrevista aqui, já vai ter uma mensagem no seu direct. Quem quer que eu diga ele? Não, já vai ter um direct bem assim, oi? Me desculpa, vamos tentar de novo. Então, já que você falou lá, vamos tentar. Já que você comentou, né? Fala, galera, vocês que estão assistindo a live aí, se inscreve aí no canal. Daqui pra mim, tá? Jovem que abre esse microfone. É porque eu não tenho graça nem fazer isso, falar pra minha mãe que eu sou gay. Ele fez um vídeo falando que tinha cadastrado a mãe dele num... Aquele mesário voluntário. Mesário voluntário. Gente, a mãe dele tinha muito tanto. A minha mãe surtou. A minha mãe ficou louca. Ela foi pro hospital, né? Ela foi pro hospital. Sério? Porque ela ficou muito nervosa. Sério, ela passou mal. Eu falei pra ela que eu escrevi ela em um negócio de mesário voluntário. Que ela ia ganhar 50 reais pra ir participar disso. Só porque ela tinha que estar lá no local marcado, né? Que era no TSE. Tipo, 7 horas da manhã pra ficar até 8 horas da noite. E ela surtou. Ela tá ficando louca que eu vou participar disso. Ganhar 50 reais. E ela me xingaram, mandando eu fazer programa pra pagar. Porque eu falei bem assim, se ela não fosse... Se ela não fosse por esse negócio, ela ia ter que pagar uma multa de 1.500 reais. É o que? Você se vira pra dar seu cu que você vai... Ela xingou tanto. Tô fez o vídeo, tô gravando. Fiz, tá no meu Instagram, inclusive. A gente vai dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada. Eu vou falar com a conversa. Eu ri demais aí. Melhor vídeo do que você falou. Queria agradecer mais um mês vocês. Mais um mês. Um beijo. Um beijo. Obrigado pela simpatia. É porque é diferente, né, amiga? Pode falar, é diferente a gente ficar falando por um microfone assim e tal. É uma coisa... Ai, eu tô de boa. Gente, você tá acostumadíssimo. Eu não tô, não. O podcast fica localizado aqui no Hotel Garvin. Já vi muitas vezes. Já vi muitas vezes. Já chegou o fã clube aqui, tá? É, é no Garvin, viu? Falei, pô, esquece. Quem quiser, já fica lá embaixo, lá esperando a galera descer aqui do podcast, já pra aparecer e tirar foto. Fala, amiga. Tipo BBB. Tipo BBB. Pareceu até agora que a gente é famoso, né? Não, esperem eles lá embaixo. Obrigado, gente. Obrigado. E igual eu falo, é mesmo que não seja, se tratar como se fosse. Porque você começa a viver a realidade que você quer, mesmo que você não tenha ela, entendeu? Exatamente. Então começa a dar certo. Você fala certo? Ah, suas palavras são lindas. Pronto, pronto. É tudo que eu quero falar. Tô emocionado. Obrigado, gente. Beijão. 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 Beijão.